Fiquei muito bem impressionado ontem com a carta do diretor-presidente da Anvisa, contra o virante e RN1 médico Antônio Barras Torres. Ele dá uma precisão militar, a mais alta patente da Marinha Brasileira, quem é Bolsonaro. Dois trechos, depois que o poder leia toda essa carta, esse documento que ele fez, essa nota que ele fez. Ele diz assim, como cristão, senhor presidente, para o Bolsonaro, busquei cumprir os mandamentos. Mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas, nunca levantei falso testemunho. Olha só o que é a profundidade. Vou morrer sem coerrequerqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno. Nunca me apropiei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Peço muitos valores morais que meus pais praticaram e, pelo exemplo deles, eu pude somar ao meu caráter. Então, olha aqui, gente, eu gostaria que todos lessem essa nota do contra-almirante Antônio Barras Torres, para entender que momento o Brasil passa. Ele é o presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tem tido um papel importante no combate à pandemia e é uma demonstração clara, inequívoca, em que a minoria da área militar acompanha esse profeta da ignorância Bolsonaro. A maioria é democrata, a maioria segue a medicina, a maioria é coerente, é honesta e é trabalhadora. Para quem não está a par do que se trata essa carta-resposta do diretor-presidente da Anvisa ao Bolsonaro, ela é uma resposta à insinuação do Bolsonaro de que o diretor da Anvisa estaria defendendo a imunização em crianças por supostos interesses exclusos ou pessoais. Em entrevista para um canal de televisão de Pernambuco, Bolsonaro minimizou as mortes de crianças causadas por Covid e questionou a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Nos trechos lidos pelo Carlos Lupe, o diretor da Anvisa mandou indiretas para o Bolsonaro, dizendo nas entrelinhas que não pratica rachadinha e que não é falso cristão. E na carta-resposta completa, cujo link estará na descrição do vídeo, ainda pediu retratação dele. Pois bem, já se passaram dois dias, desde a resposta do diretor da Anvisa ao Bolsonaro. E até agora não teve nenhuma tréplica, sinal de que o Bolsonaro sentiu em muito o recado da Marinha. Além do recado da Marinha, que veio pelo diretor da Anvisa, também teve o recado do Exército, através do próprio comandante do Exército, que publicou uma diretriz onde determina que os militares se vacinem, usem máscara e não divulguem fake news. Essas diretrizes vão contra a estratégia do Bolsonaro. Não à toa, Bolsonaro foi cobrar uma resposta do seu maior braço direito, dentro das Forças Armadas. O atual ministro da Defesa, o Braga Neto. Disseram até que o ministro deu xilique contra o comandante, mas não achei mais informações. Até o momento que esse vídeo foi publicado, as diretrizes continuaram as mesmas. E o Bolsonaro teve que engolir. Na minha opinião, as Forças Armadas, depois de terem feito vista grossa para toda a estratégia genocida do Bolsonaro, e também depois de ter membros envolvidos em escândalos de compra de vacina, resolveram nos 45 do segundo tempo tentar descolar-se da imagem dele. Porque estão vendo a desaprovação aumentar cada vez mais. Bem, no final, as instituições são eternas. E quem deve ser punido são as maçãs podres. Portanto, esse descolamento é uma notícia boa. Porém, assim como já disse Ciro Gomes, as Forças Armadas precisam de uma reforma na sua formação para evitar que esses problemas se repitam no futuro. Se você vê um general da ativa ocupando de forma absolutamente tosca, incompetente e genocida o Ministério da Saúde, isso é referido no mundo como uma república de banana de quinta categoria. Evidentemente que eu chegando na presidência da república vai ser mudada a legislação. Quem quiser ser político, venha para a política e largue a farda. Porque a política é o dia a dia, é nós contra eles, é, não é, essa coisa. As Forças Armadas têm que estar comprometidas com o Estado Nacional Brasileiro, com o nosso grande projeto nacional brasileiro, e tem que estar assentado em bases profissionais. O Bolsonaro transformou a cúpula das Forças Armadas Brasileiras num partido político. Vocês não têm ideia, tem mais de 7 mil militares, quase metade disso duplicando salários, sendo da ativa. No socorro emergencial, 130 mil militares receberam fraudulentamente. Agora está aí o bom nome que deve merecer as Forças Armadas, o carinho, o respeito do povo brasileiro, que afinal de contas as Forças Armadas são a pátria em uniforme. Eu sou da velha guarda, eu costumo cultivar o respeito a isso. E no meu projeto de país, nós precisamos ter Forças Armadas profissionais, tecnologicamente contemporâneas do que houver de mais avançado ao alcance do Brasil. E, evidentemente, comprometidas com objetivos nacionais permanentes. Viraram um partido político. Aí nós temos agora que responder, ver se pode. Na hora que o povo está passando fome, literalmente, nós tomarmos notícia de compra superfaturada, de cerveja, de picanha, essa gente perdeu a noção. Essa gente perdeu a noção. Portanto, há uma questão militar no Brasil e é rever os critérios de promoção. Não é possível. Eu sou de um tempo em que imaginava um general, uma pessoa preparada. Esse Pazuello é um imbecil completo. Mas, assim, não dá para dizer que é um palerma, mais do que um imbecil completo. Esse general Helena é um palerma. Gagá, não consegue descobrir como é que meteram não sei quantos quilos de cocaína no avião do presidente da república. Vejam onde é que nós chegamos. Vejam onde é que nós chegamos. Nós temos um ano e meio. O Brasil passa um vexame em que uma aeronave da frota do presidente da república é pilhada fazendo tráfico internacional de cocaína. Tem um militar ainda não expulso das forças armadas, preso na Espanha. E o chefe deles, que é esse palerma, metido a fortão, e não passa de um grande palerma também, que diz que o presidente da república, que é corrupto, devia ir para prisão perpétua e está servindo como um vassalo pouco crítico a um presidente corrupto desde sempre, que é o Bolsonaro. Então, há uma questão militar. Ela é grave e ela tem que ser construída em diálogo com a maioria dos profissionais que fazem as forças armadas. Eu colaborei discretamente no modelo, no projeto nacional de defesa do Brasil. E nesse projeto de defesa, esse conjunto de valores que basicamente os grandes oficiais brasileiros produziram e nós fizemos o rebatimento, fica muito claro. Eu acho que tem um problema de formação, é um legado positivista, que está na fundação da república, a ideia de que os militares têm uma iminência, que no passado foi de grande boa fé, sem nenhuma dúvida, de uma espécie de poder moderador. É preciso acabar com essa ilusão, porque ela estabelece um peso impossível de ser carregado pelos militares, que ciclicamente são chamados para resolver a baboseira da corrupção, do descalabro econômico. Isso tem que ser feito pelo poder político. E os militares têm que ser profissionais, bem equipados, remunerados de forma correta e privilegiados naquilo que é um exemplo para o Brasil, a meritocracia. Além disso, não podemos mais deixar que o neoliberalismo seja defendido como dogma de fé dentro das forças armadas. Só porque o nacional desenvolvimentismo, que funcionou durante décadas, deixou de funcionar quando não foi atualizado a realidade das novas tecnologias e práticas. As forças armadas precisam entender que o nacional desenvolvimentismo atualizado, que inclusive voltou a ser praticado com muita ênfase nos países desenvolvidos, é o único caminho para o Brasil. As forças armadas precisam entender que o Brasil é o Brasil é o Brasil.